METROID DREAD Pois é pessoal, Samus está de volta, desta vez para a Nintendo Switch, em Metroid Dread. Isto que já esperávamos há muito tempo, desde 2002, pela continuação da história do Metroid Fusion, que saiu para o Game Boy Advance em 2002. Pois é, hoje vamos analisar por completo Metroid Dread para a Nintendo Switch. Bora lá! Em Metroid Fusion, eliminámos supostamente, por completo, os parasitas chamados de apenas X, assim tal como o planeta SR-388. Mas acontece que neste jogo recebemos uma transmissão do planeta ZDR, que indica que afinal os X ainda estão vivos, e lá enviam uma nave para tentar eliminar e investigar o planeta ZDR, que acaba por se revelar um fracasso, já que em pouco tempo ninguém sabe do paradeiro da nave. E como tal, cabe a Samus viajar para explorar o local. Assim que chegamos ao planeta, somos recebidos por uma entidade estranha, que acaba por nos retirar todos os upgrades do nosso fato especial. E assim, começa a aventura. Para quem anda a explorar o universo de jogos Metroidvania, da atualidade, vai sentir um peixe dentro d'água, com o Metroid Dread. Os controlos da Nintendo Switch respondem muito bem, mesmo para quem quer jogar o jogo em handheld. Para os fãs de Super Metroid, da Super Nintendo, certamente que Metroid Dread não vos vai desiludir. Muitas das mecânicas são praticamente as mesmas, obviamente ainda contando com os upgrades da nova geração de consolas. Samus pode contra-atacar, em que temos um timing bastante certeiro para isso resultar. Em muitos casos, ao falhar isto, o resultado é morte certa. Temos um arranque super rápido para escapar dos inimigos, disparos que vão requerer algum carregamento, etc. Tudo está muito simples de dominar, mas enganem-se se acham que este jogo é fácil. Não é. Mas também não é extremamente difícil. Para quem jogou Resident Evil 2, certamente que vai-se lembrar daquelas partes em que apareceu o Mr. X, em que nós tínhamos fugido dele. Aqui, nós temos exatamente basicamente a mesma coisa, mas com os gémies. Os gémies andam atrás de ti em certas secções do mapa, e tens mesmo fugido deles, porque se eles te apanham, matam-te com uma talhada só. O que é que tens de fazer aqui? Tens de sentir realmente a pressão dele estar à tua volta. Ele vai aparecer, ele vai-te detectar, e tu vais sentir aquela pressão. Então, isto está espetacular, porque além da pressão que cria em ti, também dá aquele pequeno elemento de stealth para passares por eles. Explorar o universo de Metroid Dread é algo obrigatório para quem está a jogar. Não é algo que vais querer deixar passar. Podes usar uns marcadores para deixar marcas no mapa, para saberes que tens de voltar aqui num futuro próximo. Alguns bloqueios no mapa são óbvios, os poderes que vais ter para passar ali, outros vais ter de puxar um pouco mais pela cabeça. O design do mapa está muito bem feito, com muita coisa escondida. Cenários ricos, principalmente para um falso 2D. E o próprio jogo? Puxa para que tu queiras sempre explorar mais e mais. Até quando sabes que um inimigo está lá à tua espera, mas não queres deixar aquele espaço por abrir no teu mapa. Tens de explorar o mapa até ao ponto de nem saber para onde é que tens de ir, e tentar descobrir algumas passagens. Vais dar por ti, a dar tiros nas paredes que nem um maluco, para ver se encontras algo escondido. Este jogo foi feito para os antigos fãs da série, isso é óbvio, mas sinceramente, acho que a malta nova também vai custar bastante a experiência. E obviamente não podíamos deixar de comentar as batalhas épicas contra os bosses do jogo. Cada boss com as suas próprias manhas, e a sua maneira de vencer. Este é um dos pontos mais fortes do jogo. Certas batalhas vão te fazer puxar os cabelos, mas a sensação no final vale por tudo. Aqui o jogo inovou, e tem certas batalhas completamente diferentes do que estás à espera de um Metroid. E claramente foram buscar inspiração em jogos como o Smash Bros. ou o Brawl. Acho que perto de 20 horas depois, já acho que deves conseguir acabar o jogo pelo menos nos 80%. Há mesmo muito para explorar. Tens várias passagens no mapa, vários mecanismos que tornam a tua experiência ainda mais rápida. E sem contar com a história, que vais ter aqui umas reviravoltas bem interessantes. Metroid voltou para ficar, e finalmente na consola híbrida da Nintendo. É um jogo obrigatório para quem tem a Nintendo Switch, e ainda deve ficar mais bonito para quem tem a nova consola com o ecrã OLED. Sei que depois de acabares este jogo, certamente vais ficar ali com aquele sabor amargo de que queres mais. Portanto, eu deixo-te aqui 3 jogos para jogares já desde seguida. Bloodstained Ritual of the Night Halo Knight Oh claro, o Super Metroid está disponível no sistema online da Nintendo Switch. Pessoal, chegámos assim ao fim de mais uma review aqui no canal. Espero que tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que é que acharam da review de Metroid. Se vão comprar o jogo, se é um jogo que estava à espera, se não. E já sabem, se não tiverem subscritos aqui no canal, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder a pitada. Até breve.